É que faz tempo que cê me ligou E eu fiquei aqui a procurar Motivos que justificassem A tua falta, amor Não é pedindo pra você ficar Mas se quiser eu nem vou reclamar E o que no fundo que meu coração quer dizer É que eu te amo demais E tudo que eu faço Me lembra você Enquanto você me dizia Que ia ser pra sempre nós O mundo acabava em promessas E ainda estamos sós Essa é minha última carta de ass Eu falei isso da última vez Lembra? Que inclusive faz o que por mês Nossos clichês tem um que de déjà vu Um que de tijavan MC Marcin, calo que aquece o quarto, fogo pros vecinhos Desvendar o segredo do mundo nessa calcinha de renda É impossível ser feliz sozinho, sonho de ter a cópia da chave Um templo de mármore, uma casa na árvore e dançar na chuva Voar feito nave, encaixar feito luva, juras feitas mesmo após morte Um cárcere, minhas que teci pra te vestir, pra te despedir Pra não investir em umas despedidas Sorriremos quando acordar antes de dormir Viveremos por todas as vidas e nos veremos em todas elas e nos teremos Assim seremos, escrito como o premio dito Pois quando abraça o dumbido, aperta a saudade Respira o ar que dividimos Amor, é que faz tempo que cê me ligou Eu fiquei aqui a procurar Motivos que justificassem a tua falta Amor, não é pedindo pra você ficar Mas se quiser eu nem vou reclamar E o que no fundo que meu coração quer dizer é Que eu te amo demais E tudo que eu faço Me lembra você Enquanto você me dizia Que ia acertar Que ia acertar Sem sinais O mundo acabar Vem promessas E ainda estamos sós Tantiga o meu passado E ainda estou me ensinando Tantiga o meu passado Tem 1 Enquanto você Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma